Olá pessoal, tudo bom? Sou o Rafael Rasson, fundador da Connect Plug e hoje eu vim falar para vocês sobre a nossa plataforma de fidelidade. É um produto bem completo, com muitas opções para você. Esse produto é dividido em três partes. A primeira parte é uma landing page, que a gente consegue montar, você personaliza com algumas opções nossas, onde o seu cliente aterriza para ver as informações do programa. Uma área do cliente logada, onde ele consegue ver pontuação, histórico, entre outras. E uma área administrativa, onde você, lojista, faz toda a gestão da sua plataforma de fidelidade, que inclusive ela é multi-empresa, podendo suportar uma loja única ou uma rede de lojas. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Essa é a nossa plataforma administrativa para o lojista, com diversas opções. Você que monta o seu programa, com as suas cores, os dados, as mensagens que vai ter, o seu layout, como que você deseja, enfim, uma série de configurações para deixar com a cara da sua loja. Bem como configurações de regras de cálculo, vai ter cashback, vai ter loja para troca por prêmio, vai ter promoções, quais são os níveis que eu tenho, são diversas opções que você pode ter, certo? E isso reflete na maneira que o seu cliente final consegue acessar o sistema. Como? No meu caso, tem as cores configuradas, tem as lojas, a regra de cálculo. O cliente final, ele consegue ver a página dele. Então aqui um exemplo da página do cliente final, certo? Onde ele consegue ver as promoções, qual que é o meu resumo, que nível que eu estou, estou no nível prata, minhas últimas trocas, minhas últimas acumulações de ponto, entre outras opções. Consegue, inclusive, trocar os pontos para o produto, visualizar a utilização de cashback. E isso já é integrado com o nosso PDV. Ou seja, consegue fazer a pontuação através de venda do nosso PDV, bem como o consumo ou troca de produtos por pontos. Então, você quer saber mais? Veja os nossos vídeos, tem bastante informação boa para o seu negócio. Veja, acompanhe, pegue ideias para melhorar o seu negócio e venha conhecer as soluções com a gente.